NoTagGames NoTagGames Eu vou dizer que o jogo é o jogo Primeiramente, eu vi os gráficos Eu dei a tatuagem do Neymar A perfeição que eles fizeram Outra coisa é os dribles Vocês viram como eu já tinha falado nos outros vídeos Que ia ter dribles novos E realmente, estava mostrando aí no trailer Que vai ter dribles novos Como esses aí vocês estão vendo A inteligência artificial Não só dos jogadores de linha Como vocês viram ali O Jefferson fazendo aquela defesa Milagrosa Aquilo ali é uma coisa muito difícil de ver no PES 2015 Porque depois de uma defesa Normalmente ele já está batido Vamos ver se na gameplay realmente vai ser assim Então vocês vêem aí que tem comemorações novas Que provavelmente a gente vai poder Personalizá-las Fazendo aquela Comemoração Do jeito que a gente quiser Durante Quando for fazer o gol Quando for fazer a comemoração E a gente escolhe a comemoração Como é no FIFA Então não só o drible Mas também vai ter passes e chutes Diferentes como a gente viu ali A gente está vendo aí na gameplay No trailer Os chutes de fora da área Os chutes de dentro da área Completamente diferentes Do que a gente costuma ver Aí no PES 2015 Que realmente Está bem De um ativo em 2015 Porque tem bastante dribles Passes e chutes repetitivos E nesse PES 2016 Mostra que vai ter bastante diferença nisso Isso aí vai ser Vai dar um up no PES E realmente Como eles falaram Que iam mudar E estão mudando mesmo Essa A jogabilidade do PES Está deixando o jogo cada vez mais real A inteligência artificial Melhorou muito Como eu já vi Os caras falando E como a gente já viu em gameplays aí De demos E falando na demo A demo vai sair dia 13 de agosto Até lá eu vou trazendo mais algumas gameplays Algumas coisas que vazaram aí Antes da hora Não vazaram Mas tipo Está na rede aí Eu vou estar Trazendo para vocês E quando lançar Dia 13 Eu vou trazer na íntegra aí para vocês Minha primeira análise sobre o PES 2016 Finalmente pela demo Realmente o que eu acho do jogo pela demo Vou trazer gameplays Com certeza da demo De todos os times E confrontos possíveis que der Para fazer Com os times que tiverem na demo Vou trazer a gameplay com todos os times Para mostrar né gurizada Tanto a face dos jogadores As habilidades deles Como tal O funcionamento A jogabilidade entre Entre os times Tanto os mais fracos Quanto os mais Fodas Como a gente sabe que vai ter aí O Corinthians e o Palmeiras Na demo Isso aí é uma Uma grande revelação Uma grande Novidade também Porque Normalmente eles não colocam Os times brasileiros na demo Então Isso aí vai ser uma Uma Vai ser muito bom Porque está dando importância Realmente Para os times brasileiros Então A gente espera aí Dia 13 Estou muito ansioso Tomara que o Que o jogo mesmo Me surpreenda Do jeito que estamos Surpreendendo pelas gameplays E pelos trailers né gurizada Então Vamos esperar aí Que o jogo vai vir Muito, muito, muito diferente Tanto na Passe gráfica Que vai vir Com um gráfico Muito superior A do 2015 E tanto a jogabilidade Que está com uma inteligência artificial Muito melhorada Os jogadores Que tu não está Comandando Eles se posicionam Entre o campo Com mais Inteligência Digamos assim né Porque no Passe 2015 A gente vê eles muito Se trombando Ou dando carrinho Inapropriado Do nada assim Então Isso aí vai melhorar bastante Então Eu espero vocês aí No próximo vídeo né gurizada Deixando vocês aí Com esse trailer Com esse Com esse vídeo aí Do Neymar Visitando Lá o A sede da Konami Pra fazer do reconhecimento Da face dele Pra fazer a Face gráfica em 3D Então eu espero vocês Num próximo vídeo aí gurizada Que eu vou trazer mais Vídeo do Passe 2016 Muito mais vídeo Do Passe 2016 E pros meus fãs aí Que curtem Os Games de terror Espero mais um pouquinho aí Que daqui a um pouco Eu estou lançando Um jogo de terror aí Que eu já falei Num vídeo Bem antigo aí Eu fiz até uma análise Desse 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 jogo Espero que vocês se lembrem E comentem aí se vocês se lembram Qual é o jogo E eu vou estar gravando esse jogo aí A gameplay completa Então Espero vocês no próximo vídeo Obrigado por estarem acompanhando o canal Nesse crescimento que estamos tendo Sempre Então Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram Se inscreva no canal Se não são inscritos ainda Vou trazer mais vídeos de Passe 2016 Como eu já falei Então deixa aquele like aí Pra ajudar E comentem aí o que vocês acharam Desse trailer E o que vocês esperam Do Passe 2016 Comentem mesmo É muito importante Então eu espero vocês no próximo vídeo Obrigado E... Falou! 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 Falou!